E olha só essa história, gente. Uma mulher morreu depois de ter sido baleada dentro do hospital de base. Ela teria tentado atacar uma pessoa com uma faca e precisou ser contida por um policial civil que se encontrava na unidade de saúde. A confusão começou nos arredores do hospital de base. Três pessoas em situação de rua iniciaram uma discussão. Armados com facas, os homens partiram para a briga e acabaram feridos. Em seguida, procuraram pronto-socorro do hospital. Segundo testemunhas, enquanto os homens eram atendidos, a mulher havia alegado que o rival do companheiro estaria recebendo prioridade no atendimento. Enfurecida, ela partiu para cima de um médico com a intenção de esfaqueá-lo. Um policial civil que acompanhava um familiar no hospital disparou contra a mulher, que morreu na hora. O Instituto de Gestão Estratégica em Saúde, que administra a unidade médica, confirmou a morte e disse que o profissional de saúde não teve ferimentos. A quinta delegacia de polícia investiga o caso, que segue sob sigilo.